No Rio Grande do Norte, presidente Lula anuncia 600 milhões de reais em investimentos. Recursos vão para obras de saneamento, educação e mobilidade urbana. No Dia Mundial da Alimentação, o governo federal reforça o compromisso para garantir comida no prato de todos os brasileiros. Combate à fome, promoção da saúde e da sustentabilidade. O presidente Lula anuncia medidas que priorizam a alimentação saudável e a agricultura familiar. O governo federal descarta a volta do horário de verão em 2024. E ainda, hoje é dia do nosso quadro Brasil contra a fake. O alvo da vez é um boato sobre a população em situação de rua. Quinta-feira, 17 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. O presidente Lula cumpre a agenda nesta quinta-feira em Salvador, na Bahia. Logo mais, ele participa de um evento para anunciar investimentos para educação no Estado. Evento que a gente vai transmitir ao vivo aqui pelo canal GOV. São mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quem tem mais detalhes é a repórter Graciele Bittencourt, que está com a gente lá em Salvador, ao vivo. Vai conversar agora. Bom dia, Graciele. Bom dia, Vanessa. Pois é, a Bahia vai receber mais investimentos do novo PAC. Esses investimentos serão usados para construir escolas e também para adquirir veículos de transporte escolar. Ao todo, serão 1 bilhão e 200 milhões. Olha, com esses investimentos, Vanessa, serão construídas 94 escolas e creches, além de 62 escolas em tempo integral, e também serão adquiridos 244 ônibus de transporte escolar. Além disso, o governo federal vai investir mais de 200 milhões até o final do ano no programa Pé de Meia, que vai beneficiar os estudantes baianos. Bom, o programa Pé de Meia é uma poupança mensal de 200 reais que visa garantir a permanência dos jovens de baixa renda na escola. E por que esse programa, Vanessa, é tão importante? Imagina aí um jovem de 14 a 24 anos que tem uma situação financeira meio complicada. Em algum momento, pode ser que esse jovem precise sair da escola para trabalhar para o próprio sustento e para ajudar no sustento da família. Com o programa Pé de Meia, a ideia do governo federal é justamente segurar esse jovem na escola oferecendo essa ajuda financeira. E não é só isso, não. Para incentivar que eles estudem mais, o governo federal está criando uma poupança. Funciona assim. No final de cada ano, se ele for aprovado, o governo deposita mil reais na conta desse estudante, na poupança. Só que o detalhe é que ele só pode sacar quando ele terminar o ensino médio, se for aprovado em tudo, e fizer o Enem. É um incentivo e tanto, né, Vanessa, para manter os nossos jovens na escola e melhorar a qualidade da nossa educação. É isso mesmo, incentivo importantíssimo. Obrigada, Graça, e bom trabalho para você aí. E ainda no Nordeste, nessa quarta-feira, o presidente Lula esteve no Rio Grande do Norte. Acompanhado de ministros, Lula anunciou uma série de investimentos no Estado. Veja na reportagem da nossa enviada, Luciana Colares de Holanda. Natal, capital do Rio Grande do Norte, conhecida como a Cidade do Sol, é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Com cerca de 800 mil habitantes, a cidade vai receber 400 novas moradias do Minha Casa Minha Vida. O programa já investiu na cidade, entre 2023 e 2024, 270 milhões e meio de reais. Por conta das obras do PAC, por conta das obras do Minha Casa Minha Vida, nós estamos chegando na construção civil ao pleno emprego. Isso é muito importante. Porque além, como eu disse a vocês, dos equipamentos, nós vamos então entregar no emprego, dando dignidade às pessoas e a certeza de que elas vão poder comer, elas vão poder tomar café, vão poder almoçar e vão poder jantar, porque emprego é dignidade. O novo PAC Seleções também vai garantir investimentos para outros municípios do Rio Grande do Norte. São 327 milhões de reais financiados pelo Banco do Nordeste para saneamento básico em Natal e outras quatro cidades. Nós vamos ajudar o governo e beneficiar mais de 1 milhão e 300 mil pessoas nos municípios de Apodi, de Assu, de São Paulo, do Potengi, de Parnamirim e de Natal. Nós vamos mais uma vez trabalhar para superar essa agenda, que é uma agenda atrasada. Já o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou a construção de 2.487 cisternas de placa de 16 mil litros em 24 municípios, investimento de 15 milhões de reais que será feito com recursos do PAC. É uma experiência extraordinária da região Nordeste, que agora é base nesse momento de mudanças climáticas para todo o Brasil. É a tecnologia social e na tecnologia social as cisternas, para a água boa no sertão, no Rio Grande do Norte, em lugares que precisam. Na educação foram lançadas as pedras fundamentais de três institutos federais, além de recursos para a consolidação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e melhorias no restaurante universitário e na biblioteca. O governo federal também assinou a sessão de imóveis, escolas e terrenos para o Estado. O ministro da Educação também falou sobre os investimentos na educação básica no Estado. São creches, são 41 creches, 24 escolas de tempo integral e 69 ônibus escolares financiados pelo Ministério da Educação para o Estado do Rio Grande do Norte. Recurso da educação não é gasto, como o presidente diz, é investimento. E o único caminho que o país tem para construir soberania, oportunidade e justiça social é através da educação. O ministro de Portos e Aeroportos afirmou que em novembro a cidade de Mossoró vai receber um aeroporto e anunciou investimentos na ponte Newton-Navarro em Natal. A gente está fazendo as defensas da ponte Newton-Navarro, que é muito importante. Investimentos, como vocês podem ver, de mais de 50 milhões de reais, que vai ajudar na melhoria logística da Coderne, do porto, vai melhorar a operação do porto, fazendo com que a gente possa receber navios maiores, melhorando a manobrabilidade e, sobretudo, ajudando no escoamento da produção. Já a malha rodoviária do Rio Grande do Norte, que recebeu mais de 350 milhões de reais em investimentos neste ano, vai ganhar melhorias na BR-304 entre Parnamirim e Macaíba. A estrada é uma das vias mais importantes para o escoamento da produção do Estado. No mês de novembro, agora, vamos publicar o edital de licitação das obras para concluir o trecho de Macaíba e o senhor vai entregar 100% da reta tabajara concluída aqui no Estado. Nós fortalecemos os investimentos no Estado e estamos hoje com a melhor qualidade da malha rodoviária federal aqui no Rio Grande do Norte. O presidente Lula falou sobre a importância de ter uma equipe que chamou de coesa ao se referir aos ministros, garantiu que não vai haver reforma ministerial e também destacou a relação civilizada que o governo federal estabeleceu com os outros dois poderes, que, segundo ele, tem sido fundamental para aprovar nas casas legislativas os assuntos de interesse do país. O presidente assegurou que a região nordeste nunca recebeu tantos recursos e investimentos do governo federal, como nos seus três mandatos. Ele lembrou da transposição do Rio São Francisco das rodovias federais construídas e dos índices negativos que o Nordeste sustentou durante décadas, realidade que mudou e vem se transformando com investimentos federais. Eu falo sem medo de errar. Eu duvido que em algum momento da história desse país teve um governo federal que colocou tantos recursos em todo o Nordeste, como eu coloquei. E o papel do Estado é garantir que todos têm uma chance. Então, quando a gente faz subsídio, quando a gente faz investimento no Nordeste, não é porque a gente está fazendo o favor, a gente está fazendo justiça. A gente está tentando fazer com que o país seja mais igual. Está descartada a volta do horário de verão em 2024. Nessa quarta-feira, em coletiva de imprensa, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que não vai ser necessário voltar com essa medida e que a segurança energética do país está garantida. As medidas de planejamento adotadas pelo Ministério de Minas e Energia e suas vinculadas garantiam a segurança energética e diminuíram o impacto do horário de verão na vida das pessoas. Não sendo necessário, não sendo imprescindível, imprescindível, é importante essa palavra, eu encaminhei para o CMSE, assumindo a responsabilidade como ministro de Estado, a proposição de não adoção do horário de verão para o período do verão deste ano. Mais uma vez, destacando que a política voltou a ser considerada no Brasil e não está descartada para períodos posteriores. Alexandre Silveira disse ainda que a volta ou não do horário de verão é uma decisão estritamente técnica e que em 2025 essa possibilidade será novamente reavaliada. Nós temos condição de chegar depois do verão em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025 e quando eu faço esse parênteses, eu o faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. Ela é uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia. Portanto, ela deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal. Quando o horário de verão foi estabelecido, nós ainda não vivíamos efeito de severos, climáticos severos, o que hoje é uma realidade incontestável por todos nós. Olha, ainda sobre energia elétrica, vence hoje o prazo para que a Enel, a empresa responsável pela distribuição em São Paulo, retome o fornecimento completo de energia na capital paulista. O prazo de três dias foi dado pelo ministro Alexandre Silveira, que defende como foco do governo a melhoria do serviço prestado à população. Os paulistanos não estão tendo uma vida fácil. Nessa quarta-feira, domicílios da capital paulista entraram no sexto dia sem luz em casa. Ou seja, estão vivendo no escuro em pleno século XXI. Em coletiva de imprensa, o ministro de Minas e Energia afirmou que, nesta quinta-feira, quando vence o prazo de três dias para a retomada da energia elétrica em São Paulo, a Enel vai restabelecer a energia no município. A Enel foi irresponsável com os paulistas, com os paulistanos, de dizer que não tinha prazo para restabelecer a energia. Eu cheguei na segunda-feira, desci no Rio de Janeiro, pousei em São Paulo nove horas da manhã, fiz a reunião, onze horas da manhã, deu a coletiva e dei três dias para ela restabelecer a energia. E ela vai entregar a energia restabelecida dentro dos índices de normalidade de São Paulo. Na coletiva de imprensa, o ministro Alexandre Silveira afirmou que o contrato de distribuição de energia da Enel vai até 2028 em São Paulo. E que qualquer distribuidora de energia, inclusive a Enel, caso queira prorrogar o serviço depois dessa data, vai ter de se adequar a um decreto presidencial que estabelece 17 diretrizes voltadas à melhoria dos serviços prestados à população. Obriga as distribuidoras a entregar o mesmo nível de qualidade a todos os bairros de concessão. O que é isso? Hoje, uma concessão de uma região metropolitana. A distribuidora tem uma região de maior índice demográfico, maior índice populacional. Ela, normalmente, cuida melhor dali, porque é mais barato para ela, porque o índice é mais concentrado, e ela, em bairros da periferia, é mais displicente ou negligente. Negligente é a palavra mais correta. E aí, passe a média da área de concessão para poder se atingir o índice de qualidade de serviço. Nós acabamos com isso. Ela vai ter que, em cada região, ela apresentar a mesma média da qualidade de serviço para o consumidor. Ela passa a ter que ter, se ela tiver capacidade de gestão, não é a Enel, qualquer uma, ela passa a ter que ter, no mínimo, a responsabilidade para cumprir o contrato, dela ter que ter uma diretoria, ou uma supervisão, ou uma prevista presidência de planejamento. Por quê? Porque ela vai ter que planejar-se para eventos climáticos severos, porque nós entramos numa nova realidade no setor de energia do mundo. Não só na geração com as energias limpas e renováveis, mas na distribuição especial. Caso a Enel não compre as exigências contratuais de fornecimento de energia, pode ser multada e até perder a concessão do serviço em São Paulo. Mas só depois de uma recomendação da Enel, que fiscaliza e é uma das instituições que regula o setor elétrico no país. Pois é, e a Controladoria Geral da União instaurou nessa quarta uma investigação preliminar para apurar possíveis irregularidades envolvendo dirigentes da Enel, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, enviou uma nova notificação à Enel exigindo esclarecimentos sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica em São Paulo, sobre a condução dos pagamentos de indenizações aos consumidores do Estado e sobre as medidas preventivas tomadas pela empresa para novos eventos climáticos extremos. Outro ponto levantado é a responsabilidade pela poda de galhos de árvores que interferem na rede de distribuição de energia. O prazo de resposta, que é de um dia, acaba hoje. Veja a seguir. No Dia Mundial da Alimentação, o governo federal anuncia medidas para garantir comida no prato de todos os brasileiros. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e o assunto agora é combate à fome, promoção da saúde e da segurança alimentar. No Dia Mundial da Alimentação, o governo federal anunciou novas medidas para garantir que não falte alimento no prato de nenhum brasileiro. E mais do que isso, que todos os cidadãos tenham acesso a uma alimentação de qualidade. De olho nessas metas, foram lançados os planos de abastecimento alimentar e de agroecologia e produção orgânica. Veja como foi. Em 2023, mais de 24 milhões de brasileiros saíram da situação de insegurança alimentar grave. Essa recuperação reflete o impacto de políticas públicas voltadas para a valorização da agricultura familiar e o combate à fome. No Dia Mundial da Alimentação, o governo avança mais um passo com o lançamento do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, conhecido como Alimento no Prato. São 29 iniciativas e 92 ações estratégicas, entre elas a ampliação dos sacolões populares e a criação de centrais de abastecimento, para que o acesso a alimentos frescos e saudáveis seja facilitado para quem mais precisa. Além disso, foi lançado o programa Arroz da Gente, para estimular a produção e a formação de estoques de arroz no país. Serão investidos um bilhão de reais na iniciativa. Os contratos vão estimular a produção do arroz em até 500 mil toneladas, auxiliando a mitigar as perdas das safras de 23 e 24, devido a secas exigentes na região sul. Outro destaque é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo, que fortalece a cadeia produtiva de alimentos orgânicos e agroecológicos. O Planapo vai ampliar a produção e o processamento de alimentos orgânicos e de base agroecológica, além de fortalecer a comercialização. São 197 iniciativas distribuídas em sete eixos. Destaco aqui que o plano tem como compromisso destinar 6 bilhões em linha do Pronaf para a produção orgânica e ou agroecológica. 115 milhões em fomento visando a inclusão produtiva e 100 milhões em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Agradeço a parceria do presidente Cleiton Moraes e com o BNDES. Agradeço a construção sempre parceira da diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, para o edital do Ecoforte, além da reestruturação dos núcleos de estudo em agroecologia e os NEAS. Mas o Planapo vai também promover o início de uma nova etapa de substituição de agrotóxicos altamente tóxicos e de alta periculosidade. Com o envolvimento de organizações da sociedade civil, o Planapo prevê ainda ações para o acesso à terra, incentivo à produção sustentável e inclusão de mulheres, jovens, indígenas e quilombolas na agricultura familiar. Celebramos mais espaço. Ter esses instrumentos em nossas mãos também significam muitas vitórias. Comida de verdade gera vida e igualdade. Não mata nem por conflito, nem por veneno. Os planos de abastecimento alimentar e agroecologia e produção orgânica são resultados de muitas mãos e propostas vivenciadas. O governo reforça que essas ações fazem parte de um esforço maior para tirar o Brasil do mapa da fome. É possível no triênio 23, 24, 25 ou quem sabe 26, alcançamos o primeiro triênio com uma média abaixo de 2,5%, que é o que a FAO utiliza, a ONU, para tirar o Brasil, tirar um país do mapa da fome. Com os planos Alimento no Prato e o Planapo, o governo busca reafirmar o Brasil como uma liderança global no combate à fome e na promoção da segurança alimentar. É um desafio ao mundo, porque não existe explicação com o avanço tecnológico, com o avanço da genética. A gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. Nós sabemos a quantidade de alimento que se perde entre a produção e o consumo. Nós sabemos a quantidade de alimento que sobra nos restaurantes por esse país afora, nas empresas. E, ainda assim, a gente fica estarecido com o número de que 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer. É uma coisa inexplicável. Então, a gente pode dizer que existe seca, a gente pode dizer que existe excesso de chuva, a gente pode dizer tudo o que nós quisermos. Mas a verdade é que a única explicação para a existência da fome é uma coisa chamada irresponsabilidade de quem governa os países, de quem governa os Estados. Porque é preciso que o Estado tenha a capacidade de priorizar para quem que ele quer governar. Nós estamos fazendo um gesto nobre. Acabar com a fome no Brasil e acabar com a fome no mundo não deve ser motivo de orgulho. É obrigação moral, ética, política e até humanista. Pois é, e uma rotina de alimentação saudável deve ser colocada em prática ainda na infância. É nesse momento que a gente desenvolve aí os hábitos que serão levados por toda a vida. Por isso, escolas públicas de todo o país estão inseridas no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que oferece frutas, vegetais e hortaliças vindos de pequenas propriedades rurais. O objetivo é ensinar desde cedo práticas alimentares conscientes e equilibradas. Rapidamente, a criançada se organiza em fila. O motivo é irresistível. A hora do lanche chegou. Na ponta da língua, o prato preferido. Por dia, são servidas cinco refeições na escola Queima Lençol, que fica na área rural de Brasília. Três para alunos do turno integral e duas para os que estudam meio período. Os 585 estudantes têm acesso a um cardápio variado, formulado por nutricionistas e reforçado em frutas, legumes e verduras fresquinhas, muitas vezes fornecidas por produtores da região. Na cozinha, a preparação fica a cargo da Vilma e de mais quatro cozinheiras. Sempre a gente procura manter um alimento diferenciado. Hoje é um alimento, amanhã é outro alimento. Então, a gente procura ajudar no alimento saudável para as nossas crianças. Visto que a gente trabalha em uma zona rural, as crianças precisam bastante desses cuidados. Se é na escola que a criança passa boa parte do tempo, é natural que aqui ela também aprenda a comer de forma saudável. Uma alimentação rica em nutrientes favorece o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes. E em muitas ocasiões, a comida da escola é a principal refeição do aluno. Muitos estudantes mesmo vêm para se alimentar mesmo. Essa questão da zona rural, muitos pais não têm condições de dar uma alimentação saudável. Aqui na escola tem, bem saudável mesmo. A gente já conhece, os figurinhas de todos eles, a gente já conhece, os que não têm como se alimentar em casa. Inclusive, eles chegam ali já na direção, já nos procuram, falam que não comeu ainda alguma coisa. Aí eu peço para as meninas aqui alguma coisa, antes de ser servido à alimentação. A gente sabe que estudo sem alimentação não tem como. Uma das principais diretrizes do governo para os estudantes é integrar a alimentação saudável ao ambiente escolar por meio do Programa Federal de Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas. Instituído em 2023, o programa tem como objetivo alinhar a nutrição adequada ao cotidiano de crianças e adolescentes em todo o país, promovendo hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis durante a jornada escolar. Marcela, de 12 anos, sabe bem da importância de uma alimentação saudável. E você acha importante se alimentar bem para poder estudar? Acho que sim, né? Porque às vezes a gente pode ficar com dor de cabeça e ficar amarro, assim. Aí não consegue pensar direito e acaba abaixando as notas e fica sem atenção na hora do estudo. Já com a Camila, o papo é reto. Galera, meu nome é Camila, tá? Olha, como é uma comida das tinhas da cozinha ali, ó. Muito boa, inclusive, tá bem saudável. E é isso, falou! O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, falou para o programa A Voz do Brasil sobre os planos anunciados no Dia Mundial da Alimentação. Segundo o ministro, é muito importante aumentar a oferta de alimentos para que toda a população tenha acesso à comida de qualidade. Nós temos que aumentar a oferta de alimentos, temos também que diminuir o desperdício, melhorar a qualidade desses alimentos, diminuir o preço deles e fazer com que eles sejam acessíveis a todo o povo brasileiro. Nós queremos fortalecer essas centrais de abastecimento, aumentar o número de agricultores familiares que possam vender os seus produtos ali. A partir dessas centrais, fazer um trabalho com os agricultores, tanto de oferta de crédito, de CAF, que é a certidão de agricultor familiar, e ao mesmo tempo de agroecologia, para que ele possa fazer a transição junto à sua produção. Nós queremos também, agora junto com o BNDES, e com a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, presidida pelo EDGAR Preto do Rio Grande do Sul, nós queremos fazer um trabalho de fortalecimento junto com o BNDES, pegar todas as centrais nossas de abastecimento, mais a CONAB, e fazer essa GESP, a SEASA Minas, mais a CONAB, um acordo com o BNDES, para fortalecimento dessas centrais, para que elas ampliem o seu potencial de abastecimento no Brasil. Nós queremos difundir e fortalecer os sacolões e as feiras que possam chegar nesses lugares onde há desementares. As provas do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O exame é a principal porta de entrada para a educação superior em instituições de ensino públicas e privadas no Brasil e em Portugal. Mais detalhes você confere com a repórter Adriana Natale. Os participantes do exame podem usar as notas para se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, no Programa Universidade para Todos, o ProUni, e no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Para aqueles que desejam estudar fora do país, as notas também podem ser usadas em processos seletivos de instituições portuguesas, que firmaram convênio com o INEP, o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, do Ministério da Educação, responsável pelo exame. Além disso, participar do Enem é um dos critérios para o estudante receber o Pé de Meia, que garante um benefício no valor de R$ 200,00 para estudantes de baixa renda. O programa é destinado à permanência e conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. Veja a seguir, planos de saúde passam a atender novos procedimentos para exames, terapias e cirurgias. A gente volta já já. Estamos de volta e olha, uma novidade sobre os planos de saúde. Novas tecnologias foram incorporadas ao hall de cobertura dos planos. A decisão é da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com Flávia Grossi, que tem os detalhes sobre isso. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha, a partir do dia 22 de outubro, terça-feira que vem, os planos de saúde de todo o Brasil deverão aceitar dois medicamentos. O primeiro é para tratar pacientes com HIV que foram contraídos pelo citomegalovírus. é um vírus aí da família do herpes. O segundo medicamento é para tratar homens que têm câncer de próstata em estágio avançado de alto risco. O medicamento, ele diminui a velocidade de crescimento do tumor. Além disso, os planos de saúde deverão cobrir uma terapia imunobiológica para mulheres que têm osteoporose na pós-menopausa. Essa tecnologia já estava no hall de atendimento da ANS, no hall de procedimentos autorizados pela ANS. Só que agora ela foi ampliada com a retirada da faixa etária que era de 70 anos. É uma tecnologia indicada para mulheres que têm osteoporose no pós-menopausa e que não tiveram resultado com outros tratamentos e que também têm registro de duas ou mais fraturas. Essa decisão foi tomada esta semana durante a reunião da diretoria colegiada da ANS. E ela segue uma lei que determina que todas as tecnologias autorizadas pelo SUS devem ser autorizadas e incluídas no hall de atuação da ANS. Vanessa, volto com você. Ok, Flávio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Vamos falar de investimento em ciência e tecnologia porque o governo federal lançou cinco editais com mais de 3 bilhões de reais para fortalecer a infraestrutura de inovação e pesquisa. Fortalecer a ciência nacional e diminuir as desigualdades tecnológicas regionais. Com esse objetivo, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou na Academia Brasileira de Ciências no Rio de Janeiro um pacote de investimentos no valor de 3 bilhões e 100 milhões de reais com foco nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esses são recursos para que a ciência atinja outros patamares e para que a gente seja protagonista cada vez mais do nosso desenvolvimento e que possamos contribuir para fazer do Brasil a grande nação que esse país está destinado a ser até pelas suas vocações naturais. Sejam elas as vocações da natureza, sejam elas vocações humanas que nós temos no país. Ao todo foram anunciados cinco editais. O primeiro destina 1 bilhão e 500 milhões de reais para o Programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e terá foco na cooperação internacional para o desenvolvimento de projetos que visem o enfrentamento de grandes desafios nacionais. Essa é a maior chamada pública do programa. Segundo o edital é o lançamento da chamada universal, que vai investir 450 milhões de reais em projetos voltados ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Também foi anunciada a ampliação do edital para concessão de bolsas de produtividade em pesquisa sênior e desenvolvimento tecnológico, que vai aportar recursos da ordem de 460 milhões de reais. O quarto edital vai destinar 100 milhões de reais para implementação e operação de novos parques tecnológicos no país, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. O quinto e último edital é o Proinfra Regional, voltado ao fortalecimento da infraestrutura de pesquisa, também no norte, nordeste e centro-oeste. E vai disponibilizar 600 milhões de reais. No governo do presidente Lula, é isso que a gente entende, que o desenvolvimento e seus frutos devem ser para todos e todas. Então, estamos trabalhando para estimular o progresso científico que permita transformar conhecimento e riqueza para o país em qualidade de vida para a população, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí. Enfrentar desigualdades regionais é fazer um país melhor para todos os brasileiros e brasileiras. O assunto agora são os efeitos das mudanças climáticas. O Brasil registrou, neste ano, a maior seca dos últimos 75 anos, o que provocou níveis recordes de queimadas em todos os biomas. A combinação da estiagem, altas temperaturas e ventos fortes agravou muito mais o cenário. E ainda houve vários registros de incêndios causados por ação humana. Para falar sobre as ações do governo federal de combate às queimadas, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Em função do extremo climático, nós estamos vendo a floresta pegar fogo em função da perda, provavelmente, a perda de umidade. Tudo isso leva a agravantes. Foi isso que fez com que o governo federal diminuísse o intertício de contratação de brigadistas, que antes era de seis meses por obrigação de lei. O presidente Lula fez uma mudança na lei e baixou para três meses. Depois, diante do agravamento do extremo climático, o ministro Flávio Dino tirou qualquer intertício para que a gente possa usar os brigadistas que já são treinados. Da mesma forma, fizemos a contratação de mais de 3 mil brigadistas, quando são 3 mil 600 brigadistas, quando envolve Ibama e ICMBio, sem falar no que é mobilizado de mais de 400 pessoas, quando envolve as Forças Armadas, mais de 40 pessoas, quando envolve a FUNAI e também a PRF e a Polícia Federal. Estamos trabalhando na frente do combate ao incêndio, propriamente dito, estamos trabalhando no que nós chamamos da frente de dissuasão, que é aplicando multas, fazendo com que as pessoas saibam que não ficarão impunes, exatamente para evitar que elas ateem fogo, porque há uma proibição de uso de fogo. Ainda de acordo com a ministra, os órgãos competentes estão empenhados em investigar, identificar e punir aquelas pessoas ou grupos que provocaram incêndios criminosos em diversas partes do país. Por orientação do presidente Lula, nós estabelecemos dentro da sala de situação uma força-tarefa que envolve o suporte do Ibama, do ICMBio, da PRF, mas, sobretudo, a Polícia Federal, que está fazendo um processo de investigação. Já são, a última vez que eu atualizei esse dado, já são mais de 100 processos, de 100 inquéritos que estão sendo investigados, com os primeiros frutos já de apreensão e busca lá na região de Corumbá. Também temos o mesmo no estado do Acre e a Polícia Federal está instruindo corretamente, como deve ser, numa democracia em que a investigação é feita com rigor. Não é apenas para pegar uma pessoa como se fosse um justiçamento. Você tem que fazer a investigação, respeitar o devido processo legal e, obviamente, que de posse dessas informações, aplicar na forma da lei as penalidades previstas. Hoje é o dia do nosso quadro Brasil contra Fake e a gente vai esclarecer para você mais uma mentira que anda circulando por aí. Desta vez, o alvo é a população em situação de rua, que, segundo notícias falsas, triplicaram nas ruas do país. Mas a gente mostra agora a verdade sobre esse assunto. Confira na reportagem de Caroline Blaudes. Tem circulado nas redes sociais uma informação falsa de que a população em situação de rua no Brasil teria triplicado em apenas um ano e meio. E isso não é verdade. Esse tipo de notícia distorce dados oficiais para criar uma imagem alarmante e incorreta da situação. Mas o que realmente dizem os números? Em dezembro de 2022, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, publicou um estudo mostrando que, entre 2019 e 2022, a população em situação de rua aumentou cerca de 34%, alcançando aproximadamente 281 mil pessoas. Ou seja, os dados indicam um crescimento significativo, mas não um crescimento repentino e, muito menos, uma triplicação recente. E o que aconteceu, então? Algumas dessas fake news se baseiam no Cadastro Único, um sistema do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, onde são registradas as famílias em situação de rua para que elas possam ter acesso a programas sociais, como o Bolsa Família. Até o final de 2022, havia 192 mil famílias cadastradas, que agora estão mais visíveis para o poder público. Mas é importante dizer que esses números não representam um salto inesperado na população em situação de rua. Eles refletem, na verdade, uma maior inclusão e visibilidade dessas pessoas nos sistemas de proteção social. Desde o início deste governo, ações de busca ativa têm ajudado a encontrar e registrar mais famílias em situação de rua no Cad Único, garantindo que essas pessoas possam receber suporte necessário. Se você tiver dúvidas sobre questões sociais, consulte fontes oficiais como os sites do governo federal. A população em situação de rua merece atenção, respeito e dados verdadeiros que ajudem a melhorar a sua realidade. E é isso. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, dicas, serviços. Para você, cidadão, daqui a pouquinho a gente está de volta com a transmissão desse evento em Salvador, os anúncios de investimentos em educação com a presença do presidente Lula. Você não pode perder. Uma ótima quinta-feira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.